Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Diário da Dieta, comigo a Beth. Vamos conversar um pouquinho nesse vídeo? Então vem comigo para a gente conversar um pouquinho. Já se inscreva, deixa seu like, comenta e fica aqui comigo. Simbora! Gente, estava eu, vou puxar vocês mais perto de mim, estou sem maquiagem, estou com a pele só limpa, só, hidratada. Estava eu sentada ali no sofá, rolando, vendo algumas coisas, fazendo, editando alguns vídeos. E resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Esse barulhinho ali no fundo é meu filho, tá? Resolvi vir conversar um pouquinho aqui com vocês. Gente, quem me acompanha aqui no meu canal, faz dois anos que eu estou aqui com o canal. Sabe que é busca, eu estou em busca do sempre constante do emagrecimento. Eu já emagreci, já engordei, né, gente? E até eu vou me pesar. Amanhã eu vou descer na cidade, vou ir na cidade e vou me pesar para ver certinho com quantos quilos eu estou, gente. Eu imagino que eu imagino que eu esteja com uns 70 quilos, de verdade. Eu imagino que eu engordei 10 quilos do começo do ano para cá. Eu já vinha engordado 3, 4 quilos até no final do ano e mais uns 5, 6 quilos até agora. Ah, mas é, eu enfrentei um período difícil de janeiro para cá, enfrentei um período meio difícil. Enfrentei uma menopausa, gente, que assim, um período dela muito drástica na minha vida. Eu fazia alimentação saudável, eu estava fazendo academia, eu estava fazendo um monte de coisa. Eu parei com tudo, parei e me isolei um pouco. Me isolei dos amigos, me isolei das pessoas, me tranquei numa caixa. Me fechei numa caixa e fui engordando, fui engordando, aí nesse meio período eu procurei o doutor, o médico, o ginecologista, fiz todos os meus exames e tal. Estou realmente na menopausa mesmo, eu tenho 47 anos, eu fiz esse mês 47 anos. Eu entrei na menopausa com 43 anos, 42 para 43 anos. E assim, gente, agora eu estou me reerguendo novamente. Eu passei um período muito assim, eu não queria ver pessoas, eu não queria conversar. Até que em casa eles estavam preocupados comigo, né? Porque realmente eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar. As pessoas às vezes falavam comigo no WhatsApp. Eu não respondia, eu tinha feito um propósito com Deus. Eu estava indo na igreja, eu parei de ir na igreja. E olha, gente, um fato, eu passei três meses trancada comigo mesmo. Eu não conseguia nem falar para eles aqui porque eu não sabia como expressar isso para eles. Mas passou. Eu estou me reerguendo, gente. Aos pouquinhos eu estou me reconstruindo. Conversando muito com Deus. A gente sabe, assim, que tudo tem um propósito e tudo tem um tempo na vida da gente. Na verdade, há um tempo para todas as coisas. Ó o Luiz Orlando. Oi! Fala oi, gente. Oi, gente. Então vai lá, deixa eu internar. Criançada de férias agora aguente, né, gente? Te amo. Ai, chega! Enfim, gente. Estou me reerguendo aos pouquinhos. Conversando muito com Deus. Que nossa força vem de Deus, né? Depois vem nossa família nos apoiando, nos dando força, nos... Estou me retornando. Voltei com os vídeos aqui no canal. Voltei com fazer minha alimentação saudável. Estou feliz, gente, que hoje, hoje é sexta-feira. Faz 15 dias que eu estou. Voltei na minha alimentação saudável. Reeducação alimentar, né? Comendo certinho. Estava comendo demais, gente. Voltei e é um passo por dia, né? Um processo por dia, um degrau por vez. A gente vai conseguir. Então, diante de tudo isso que eu passei, gente, é assim, eu vi o quão forte a gente é, né? E assim, a gente tem que... A gente tendo Deus, a gente vence tudo. Nós temos promessa, nós temos propósitos na vida. Não vamos desfalecer, gente, tá? Seja qual for a área da sua vida aí que você quer vencer, trace seus objetivos, coloque no papel suas metas, consagre a Deus o que você busca, o que você quer, fale pra Ele, tá? E assim, gente, tem coisas que é só entre a gente e Deus, sabe? Se a gente for expandir, ficar falando muito dos nossos sonhos, dos nossos projetos, eles podem vir até... Foi experiência minha mesmo, sabe? Vem até não acontecer, porque a gente espalhou aquilo e aquilo não era pra falar. Era uma coisa só entre a gente e Deus. Às vezes é uma coisa só entre a gente e Deus, tá? Então, aprenda esses detalhes da vida. Tem coisas que é só entre você e Deus, tá? Mas assim, eu tô feliz. Eu tô vindo gravar esse vídeo hoje aqui porque eu tô feliz, gente. De verdade, é porque eu tô conseguindo retornar à minha vida. Conseguir ver, mudar a minha alimentação de novo. Pensar em coisas saudáveis. Fazer coisas saudáveis. Alimentação saudável. Fazer... Tô feliz na minha caminhada. Que junto com a minha caminhada eu tô fazendo meus exercícios lá mesmo. Ainda comecei aos poucos. Tem bastante... Eu quero fazer mais coisas, mas eu tô indo com calma. Porque se eu vou com tudo assim, eu acabo desistindo. Então, eu tô... Eu faço minha caminhada. Eu faço... Alterno com um pouco de corrida conforme eu vou aguentando. Tô mudando minha alimentação aos pouquinhos. Eu tô comendo café da manhã, almoço. E lanchinho no meio do café da manhã. No almoço, eu não tô fazendo lanchinho. Tô indo direto, sabe? Procuro tomar água. Esse aqui é um chá. Sabe aquele chá de desinflamar? Esse aqui eu fiz. Eu tô aproveitando tomar ele agora. Beijo. E aí eu faço lanche só entre o almoço. Porque às vezes eu almoço pouco. E o jantar, né? Que nem hoje mesmo eu comi três bolachinhas. Criando crack com um pouquinho do meu caputino. E foi meu lanchinho, né? E agora eu peguei um chá. E agora eu vou... Depois eu vou preparar o jantar. Depois do jantar, eu faço uma ceia. E eu preciso mudar um pouco essa ceia. Porque eu tô tomando um pouquinho de caputino. Né? Com três bolachinhas. Né? Mas é isso. Eu tô contente. Porque eu tava comendo toda hora, gente. Né? Então eu tô conseguindo tomar as rédeas de novo. Sabe? E tô passando pra conversar com vocês referente a isso. Comece devagar. Eu sempre falo nos meus vídeos, sabe? Comece. Comece devagar. Mas comece. O nosso maior inimigo nosso. Que luta contra nós. É nós mesmos. É o nosso comodismo. É a gente ficar sentado no sofá. Sem fazer nada. Sem ter atitudes. Gente, eu tava ali agora. No sofá. Eu falei. Meu Deus. Quanto tempo perdido nesse sofá. Podia tá fazendo outras coisas. E... Mas assim. O bom que eu tô retornando. Tô tomando a rédea da minha vida de novo. Assim. É assim que fala, né? É... Até pra serviços de casa. Eu tava tão desanimada. Que eu fazia assim o básico. Sabe? E... Mas eu tô feliz. Então comece a fazer alguma coisa por você. Sabe? Comece aos pouquinhos. Comece com reeducação alimentar. Se você come dois pãos no café da manhã. Come um pão só. Põe um ovo aí mexidinho. Ou coloca uma fatia de mussarela. Mas o açúcar... Comece a tirar um pouco do açúcar, gente. Se você consome um... Assim. Um meio copo de açúcar. Põe a metade. Daqui a pouco você compra um adoçante legal. De estéreo. De sucralose. Né? É... Ou eritritol. Comece a substituir aos pouquinhos pelo açúcar. Pra você já acostumar. Não tem consumo de consumir fruta. Comece a comprar uma fruta. Não compre em grandes quantidades. Compre em pequenas porções. Uma, duas pra variar na semana. Na outra semana você compra de outra qualidade. Verduras, legumes. Compre um monte. Compre duas, três coisinhas. Variedade. Compre de pouquinho. E aí eu... Quando você vê aquilo. Começa a virar rotina. Você começa a ter gosto por aquilo. Entendeu? E assim. Eu passei... A menopausa ela judia muito. Da gente. Sabe? Ela judiou. Ela judiou muito de mim. A menopausa, gente. Ô bichinha tranqueira. Judiou. E eu passei. Olha. Eu tava. Já tava sofrendo com calorões. Lá. Há dois, três anos. Sofri. Ai, mas gente. Do começo do ano pra cá. Eu sofri demais. Demais. E eu tava anêmica também. Fiz meus exames. Anêmica. Agora. Eu tô até... Tô terminando de tomar vitamina... Aquele... Noiripuru. Na veia. Eu vou no postinho. Uma ampola por semana. Eu tô... Falta duas ampolas. Eu não fui ainda. Eu vou a semana que vem terminar. A as ampola. Sabe? Falta de vitamina B12. O médico... Então, gente. É... Então eu queria tá deixando isso pra vocês hoje, gente. Você que tá aí estacionada. Precisando... Tô falando aqui. Na área do emagrecimento. Ai, eu preciso tanto emagrecer. Mas não faz nada. Sabe? É... Vamos começar. Sabe? Começa mudando a sua alimentação. Comece fazendo uma simples caminhada. Mas comece fazendo algo por você. Sabe? Comece. Mude aí o seu jeito de pensar. Não é fácil, gente. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Porque é assim. Deus, ele tá fazendo a parte dele. Mas a gente... O que acaba a gente é nós que temos que fazer. Tá bom? Então, assim. Faça a sua parte. Levanta daí. Toma atitude. Vem comigo. Vamos fazer. Eu sempre tô falando. Vem comigo. Sabe? Se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like. E comenta aí. Tá? Eu tô trazendo os vídeos novamente pra vocês. Do dia a dia. Da alimentação saudável. É... Dos meus exercícios. Gente. Tô muito feliz que eu tô indo fazer meus exercícios. A caminhada. Enfim, gente. Tô retornando. Tô revivendo novamente. Voltei, gente. E é muito bom a gente tá se sentindo bem com a gente mesmo. Tá? É... Não é só pelo motivo do emagrecimento. Sim. Mas a saúde, a qualidade de vida, gente. É a gente tá bem. Né? Tá bom? É isso que eu queria tá deixando nesse vídeo pra você. Faça alguma coisa por você. Faça pra você. Ah, mas vão falar e vão ver. Gente, ignora. É você. Tá? Consagra a Deus. Entrega a Ele. E vai à luta. Coloque no papel seus objetivos. Guarde. Ore. Pega esse papel. Ore. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. E vai à luta. Faça a sua parte. Não ore pra esquerda nem pra direita. Olhe somente pra Deus. E vai em busca dos seus sonhos. Dos seus objetivos. Do que você quer. Você vai. Gente, falta seis meses. Vamos falar assim, ó. Cinco meses e meio pra terminar o ano. Dá tempo de fazer alguma coisa ainda por você. Dá tempo ainda, gente. Tá? Então, faça por você. Tá? Dá tempo. Vem comigo. Eu reperneio agora, gente. Eu vou emagrecer tudo isso? Não vou. Até o final do ano. Porque, né? Mas eu vou. Alguma coisa eu vou conseguir. E no final do ano minha história vai ser outra aqui. Eu acredito em nome de Jesus. Tá? Se eu ficar só lá no sofá sentada, eu não vou conseguir nada. Mas eu tô tendo atitude. Tá? E você também. Teja isso. Tá bom? Pense bem. Pense com carinho. Deus te ama. Você é especial pra Deus. Cuide do seu corpo. Ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, cuide dele. Zele dele. Tá bom? E fique bem. Fica aqui comigo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente suas vidas. Já se inscreve. Deixa seu like. Like, like, like. Comenta aí pro YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. E fica aqui comigo. Tem bastante coisa boa aqui pra vocês. E nas redes vizinhas também. Bem, um beijo no coração. Vamos pra vida. Levanta daí e veja comigo.